O que é, o que é, clara e salgada, cabe em um molho e peço uma tonelada Tem sabor de mar, pode ser discreta, equilina da dor, morada predilerta Na calada ela vem, refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança Pode ser causada por, vermes imundanas e o bispinho da flor O que você ama, amante do drama, vem pra minha cama por querer Sem me perguntar, me fez sofrer, e o que me julguei forte, eu que me senti Sereno e fraco quando outras delas viram, seu parado é louco O processo é lento, no momento, deixa eu caminhar com o que vem O que adianta o segurão e o coração ser vulnerável, o vento não Ele é suave, mas é frio e implacável Morrou a luta triste do poeta Morrou do rosto, do parto, do profeta Vem, me sai da reta, a lágrima de um homem vai cair Esse é o seu B.O. pra eternidade Diz com mim, não chora, tá bom, falou Não vai pra culpa, irmão, aí, Jesus chorou O que é, o que é clara e salgada Cabe em um molho e peço uma tonelada Tem sabor de mar, pode ser discreta E que lina da dor, morada predilerta Na calada, ela vem refém da vingança Irmão do desespero, rival da esperança Pode ser causada por Vermes imundanas e o espinho da flor O que você ama, amante do drama Vem pra minha cama por querer Sem me perguntar, me fez sofrer E o que me julguei forte, eu que me senti Serei muito fraco quando outras delas vir Se o pará é louco, o processo é lento No momento, deixa eu caminhar com o que vem O que adianta o segurão e o coração ser vulnerável O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável Morrou a luta triste do poeta Morreu do rosto, parto do profeta Vem, me sai da reta A lágrima de um homem vai cair Esse é o seu B.O. pra eternidade Diz com mim, não chora Tá bom, falou Não vai pra culpa, irmão Aí, Jesus chorou Tchau 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 Tchau